O que você fez de tão vital, valioso e real sobre aniversários que a mantém ficando um ano mais velha? Tudo que sué, tudo que se traz à tona, você está disposta a destruir e descrear tudo isso? Sim! Certo, errado, bom e mal, pote, poque, todas as nove, curtos, garotos, polvos e além. Que estupidez você está usando para defender a velhice, o envelhecimento e as rugas que está escolhendo? Tudo que sué, vezes deus e leões, você está disposta a destruir e descrear? Sim! Certo, errado, bom e mal, pote, poque, todas as nove, curtos, garotos, polvos e além. Quanto juramentos, votos, promessas, fidelidades, comunidades e compromissos você tem com o envelhecer? Tudo que sué, tudo que se traz à tona no teu mundo, você está disposta a destruir e descrear tudo isso? Sim! Certo, errado, bom e mal, pote, poque, todas as nove, curtos, garotos, polvos e além. Todos os pontos de referência e objetivos que você tem, contornar o tempo real, que mantém e se sintonizam com o corpo que envelhece. Você está disposta a destruir e descrear tudo isso agora? Sim! Certo, errado, bom e mal, pote, poque, todas as nove, curtos, garotos, polvos e além. Quantos pontos de referência e objetivos você tem criando o envelhecimento que está escolhendo? Tudo que sué, você está disposta a destruir e descrear tudo isso? Sim! Certo, errado, bom e mal, pote, poque, todas as nove, curtos, garotos, polvos e além. Quantos pontos de referência e objetivo você está usando para criar o corpo com o qual não está feliz? Tudo que sué, você vai destruir e descrear isso agora? Sim! Certo, errado, bom e mal, pote, poque, todas as nove, curtos, garotos, polvos e além. Quantas decisões, julgamentos, conclusões e computações você tem sobre deixar de ser atraente? Tudo que sué, tudo que aparece no seu mundo sobre isso, você está disposta agora a destruir e descrear? Sim! Certo, errado, bom e mal, pote, poque, todas as nove, curtos, garotos, polvos e além. Qual o valor de se agarrar ao que você quer se desfazer? Tudo que sué, você vai destruir e descrear? Sim! Certo, errado, bom e mal, pote, poque, todas as nove, curtos, garotos, polvos e além. Que estupidez você está usando para criar as invenções, as intensidades artificiais e os demônios do envelhecimento e problemas com o seu corpo, você está escolhendo. Tudo que sué, tudo que traz à tona no seu mundo, você vai agora destruir, descrear, eliminar e cancelar tudo isso? Sim! Certo, errado, bom e mal, pote, poque, todas as nove, curtos, garotos, polvos e além. E se não ser você, for a única coisa que a impede de ter tudo que realmente gostaria de ter? Tudo que sué, você vai destruir e descrear? Sim! Certo, errado, bom e mal, pote, poque, todas as nove, curtos, garotos, polvos e além. Quantos pontos de referência e objetivos você tem que sintonizam você com o DNA da sua família? Tudo que sué, tudo que traz à tona, você está disposta a destruir, descrear, eliminar e cancelar tudo isso? Sim! Certo, errado, bom e mal, pote, poque, todas as nove, curtos, garotos, polvos e além. Que estupidez você está usando para defender, contra ou a favor, do ponto de vista da sua família sobre envelhecimento e corpos você está escolhendo? Tudo que sué, vezes deus e leões. Você vai destruir e descrear agora? Sim! Certo, errado, bom e mal, pote, poque, todas as nove, curtos, garotos, polvos e além. Quantos pontos de referência e objetivos você está usando para defender, envelhecer e cair aos pedaços? Tudo que sué, vezes deus e leões, você vai destruir e descrear tudo isso? Sim! Certo, errado, bom e mal, pote, poque, todas as nove, curtos, garotos, polvos e além. Quantos pontos de referência e objetivos você tem que mantém você se parecendo com a sua mãe e pai? Tudo que sué, tudo que sué, tudo que traz à tona no seu mundo, você vai destruir e descrear tudo isso agora? Sim! Certo, errado, bom e mal, pote, poque, todas as nove, curtos, garotos, polvos e além. Tudo que sué, 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 traz à tona, você vai destruir e descrear agora? Sim! Certo, errado, bom e mal, pote, poque, todas as nove, curtos, garotos, polvos e além. Quantas mentiras você trancou na realidade sobre seu corpo que o estão criando exatamente da maneira como não deveria ser? Como não seria e não escolheria ser se você o deixasse ser o que ele gostaria de ser? Tudo que sué, tudo que traz à tona sobre isso, você está disposta agora a destruir, descrear, eliminar, cancelar tudo isso? Sim! Certo, errado, bom e mal, pote, poque, todas as nove, curtos, garotos, polvos e além. O que sué, tudo que sué, todas as informações que aparecem, tudo que vem à tona com isso, você está disposta a destruir, descrear, eliminar, cancelar? Sim! Certo, errado, bom e mal, pote, poque, todas as nove, curtos, garotos, polvos e além. Que energia generativa, espaço, consciência, escolha, você e seu corpo podem ser, que lhes permitiria reverter a idade com total facilidade. Tudo que não esteja permitindo isso, você está disposta agora a destruir, descrear tudo isso? Sim! Certo, errado, bom e mal, pote, poque, todas as nove, curtos, garotos, polvos e além. Tchau! Tchau! Tchau!